Oi, oi, janelinhas! Oi, oi, janelões! Está começando mais um vídeo do nosso canal Janela do Rizô! Fui fazer o ou até bater o dedo no outro! Estou super empolgada, estou muito feliz Igual o Zé Rizadinha! Gente, o Zé Rizadinha está muito feliz Porque hoje tem uma receita de Slime! É uma receita de Slime com... Pega ele, Gabi! Com... DETERGENTE! Gente, estamos muito felizes Porque essa receita não tem cola Não tem... Gente, não tem cola Não tem ovo Não tem ovo, gente Não tem goma de tapioca Não tem massa EVA, gente Também não tem tênis pé, não Não tem água de milho? Também não! É mais uma receita top A gente quer testar com vocês, tá bom? Vai torcendo aí por a gente A gente já testou uma vez e, ó Deu tudo legal! Deu tudo legal! Então vai acompanhando a nossa receitinha Vamos começar, é claro, colocando o DETERGENTE Deixa a tampinha saiu! Zé risadinha não perde uma, gente! Então vamos lá! Cuidado pra não sair com bolinhas Cuidado! Uma das bolinhas, né? Que tem no DETERGENTE Duas colheres E três colheres Três colheres Falta só mais três, gente Vai contando aí com a gente Olha a bolinha querendo vir É com cuidado pra não sair as bolinhas Que tem no DETERGENTE, tá? Quatro Quatro colheres Cinco Cinco colheres, gente! Eu também tenho que ter cuidado Aqui na hora de virar Olha as bolinhas querendo Ai, caiu uma bolha Caiu uma bolha gigante Será que ela vai estourar? Ai, ai, ai Não estou Seis Seis colheres Gente, são seis colheres de DETERGENTE, tá bom? Eu achei que esse recipiente da gente, inclusive, é muito grande Mas dá pra todo mundo ver aqui Vou pegar com cuidado Olha aqui o nosso DETERGENTE Vamos deixar ele aqui em cima da mesa Pra ver até se desmancha Teve umas bolinhas que acabaram caindo Exatamente Agora vamos para a nossa misturinha milagrosa Vamos utilizar o bicarbonato de sódio, tá bom? E a água boricada Vai ser o nosso ativador Opa! Já tá aberto porque nós já utilizamos em outra situação Um pouquinho de bicarbonato Gente, não exagera, tá bom? Até pra economizar Isso aí Um pouquinho de bicarbonato Agora a gente vai pra água boricada Agora a água boricada Olha lá o salino, viu gente? Não sei se vocês conseguem acompanhar Acho que tá bom, dá pra ver É, a gente vai botar uma quantidade Porque qualquer coisa a gente guarda Se sobrar Não perde E a água agora vai misturar ali Pra tentar dissolver o bicarbonato de sódio A gente vai mexendo E mexe É engraçado que a gente vai vendo É que vai ficando com bolinhas, né? Acho que não dá pra vocês verem Não sei se vocês conseguem Acho que ainda não conseguem ver Não conseguem ver Gente, dá pra ver Dá pra ver Tem umas bolinhas aí Vamos mexer um pouquinho mais Tem que mexer direitinho Mexer pra o bicarbonato dissolver E daí a gente vai deixar também descansando Que é pra dissolver essas bolinhas Elas na verdade não chegam a atrapalhar O resultado da nossa slime Só que aí a gente fica com a slime sem bolinhas, né? Fica muito bolotinha, não fica legal Se bem que a gente chama de pelotas Pronto Vamos para o próximo passo Gente, agora nós vamos colocar Máscara Exatamente essa daqui É máscara facial Essa daqui é máscara ouro Então a gente vai ficar com uma cor bem bonita Vai ser essa máscara aqui Eu quero te falar Que se você quiser aparecer na nossa telinha Toda hora aparece um comentário aí na tela Se você quiser aparecer na telinha também É só você comentar aqui no nosso vídeo Se você tiver dificuldade de comentar aqui Você comenta lá no nosso Instagram Na nossa fanpage que está aparecendo aí na tela Seu comentário pode ser selecionado e você aparecer no nosso momento Salve janelinhas Então vamos lá para a parte da máscara facial Já tem um lugarzinho aqui de puxar Opa, já tem um lugarzinho de puxar A Thaia é mestra, gente, hein, Adri? Pronto Uma Já vai levantar a vasilha Gabi para a galerinha acompanhar Vamos tentar despejar aqui Vamos tentar despejar aqui A máscara facial Olha Olha a corzinha, gente Que está vindo Já está vindo com a cor bem bacana Vamos utilizar duas Para a nossa slime não ficar tão pequena, tá? E eu já estou mexendo A Gabi já começou a mexer ali Já para tentar dissolver no detergente Vamos colocar mais um pouco Gente, é ruim para tirar, viu? Não é fácil, não Acho que tem que passar a colherzinha aqui, Gabi Para sair esse restinho aí Pronto Para a gente não perder absolutamente nada Então agora vamos para a próxima Abrindo aqui também Para colocar essa Passa de novo aí A Gabi a colher A gente não quer perder nada, gente Nada, nada Ah, lembrando, hein Não vá fazer essa receitinha Assim, autorização do seu papai Ou da sua mamãe Depois sua mamãe Puxa a sua orelha Puxa a sua orelha Porque você não pediu autorização Para utilizar o material dela De beleza E agora mexe para misturar bem Exatamente Tem que mexer direitinho Não deixa agarrar assim Nas paredes da vasilha Igual a Gabi está fazendo Não Porque a gente perde material Não é, Rizadinha? Olha, realmente está ficando Com uma cor interessante Eu acho que eles gostam de acompanhar também Gabi Olha só, gente Já está ficando Quer ajuda para mexer? Eu quero, eu quero Vamos lá para a gente mexer Olha, está ficando realmente um douradinho, gente Está ficando um douradinho E vamos mexer aqui Vamos ser um slime dourado Agora não teve jeito Porque para ser mais rápida Eu tive que mexer mais rápido Logicamente isso está fazendo Criar algumas bolinhas Olha, eu acho que não foi com a cor interessante Dourada Vai ficar com a cor interessante Tentando desmanchar aqui, gente Os pedacinhos Que se formaram E é bom fazer isso com muita paciência, né? Tem que ter muita paciência, tá? Gente, fica uns pedacinhos assim Você tem que dissolver tudo, tá? Direitinho Direitinho Derramou um pouco Ah, Zé Rizade Você nunca derramou nada em cima da mesa, Zé Rizadinha? Pronto Acho que já está todo mundo curioso Para ver como é que vai ficar o resultado da nossa slime Chegou a hora da gente colocar a nossa misturinha milagrosa E mexe Gente, colocamos o ativador e olha só para isso Não deu certo Não deu certo Mas a gente não vai perder essa máscara facial Que não é tão baratinha, né? Mas assim, como a cor é bonita É um dourado Então vamos colocar cola Para a gente não perder a nossa receita Valeu a tentativa Se vocês tiverem mais receitinhas Podem também comentar aí Deixar nos comentários Que a gente vai testar Essa daqui Com essa máscara aqui, gente Efetivamente não deu certo E a Gabi já está colocando aqui cola, hein? Então vamos de cola mesmo, né? Engraçado que a misturinha já estava com o ativador Vamos ver se dá certo Não sei se está legal, Gabi Será que já está legal? Bom Olha só como está ficando Vou mexendo aqui Porque eu acho que a gente vai ter outro tipo de slime Infelizmente não é sem cola Do jeito que a gente imaginava Mas está valendo Porque a gente não... Ai, eu posso mexer um pouquinho? Pode mexer um pouquinho É só para sentir mesmo Porque a curiosidade Ah, gente Se vocês quiserem que a gente teste novas receitas É só vocês deixarem aí nos comentários Como eu já falei, tá bom? E continua ligada Acompanhe o vídeo todo Porque ainda tem um momento Salve Janelinha E você pode ser selecionado E aparecer no nosso momento Salve Janelinha Ou então durante todo o vídeo Que escura é legal, hein? Eu acho que a gente... Cor diferente A cor diferente Acho que a gente coloca agora Mais um pouco de ativador Nossa misturinha está aqui Uau! Não sei se eles conseguem ver Eu estou vendo Mas eles... Gente, olha só Olha, gente Está com a cor interessante Vamos colocar mais um pouquinho de ativador Opa, acho que até... Acho que já foi agora Já? Ou seja, foi E foi mesmo E foi bastante Bom A Gabi misturou A gente vai deixar descansando um pouco Não é isso, Gabi? Exatamente A gente já vê que já está desgrudando Já está desgrudando Mas tem que deixar descansar Tem que deixar descansando um pouquinho E você já confere agora o resultado final da nossa slide Olha só, gente Esse foi o resultado A receitinha acabou não dando tão certo Então a gente teve que colocar cola Mas mesmo assim Ficou com um resultado super bacana Olha Tirar para ver que faz clique, né, gente? E estica Bastante Vamos agora para o nosso momento Salve, janelinhas Salve, janelinhas Hoje eu quero mandar um abraço bem fofo e bem especial Para todos vocês que acompanham o nosso canal E para vocês também que acompanham o nosso trabalho Através do nosso Instagram E também através da nossa fanpage Hoje no momento salve, janelinhas Vários comentários vão aparecer Inclusive o de vocês Que deixaram comentário lá no Instagram Na fanpage Que falaram a cidade que vocês moram Um abraço fofo para todo mundo De norte a sul De leste a oeste Obrigado pelo carinho E salve, janelinhas E salve, janelinhas E salve, janelinhas